Várias obras estão sendo executadas e essa é uma boa notícia no entorno do aeroporto da cidade de Londrina para a ampliação da unidade e pode ficar pronta e começar a receber aeronaves de grande porte. Mas Gabi, o que isso vai mudar na minha vida? O que eu tenho a ver com o aeroporto ampliando ou não? É muito importante porque a partir desse momento a cidade de Londrina vai ter um aeroporto que vai conseguir receber outros tipos de aeronave. Como por exemplo a gente vê o funcionamento do aeroporto da cidade de Maringá. Londrina vai poder receber investidores ou por exemplo ter voos diretos em relação a muitos empresários também. O que gera emprego, renda e a economia da nossa cidade cresce e gira. O que se transforma em melhoras na saúde, no asfalto, na educação. É importante que Londrina continue avançando nesse sentido. Porém, para que isso aconteça, a mudança do tiro de guerra é necessária. Para que o espaço possa ficar adequado para as modificações que vão ser feitas no aeroporto da nossa cidade. Movimentações de aeronaves de grandes demanda espaço. Maiores equipamentos e que serão instalados também como o tão pedido ILS. Nós conversamos com Alex Canziani para saber mais a respeito deste assunto. A ampliação do aeroporto de Londrina está a todo vapor, com máquinas trabalhando para aumentar inicialmente a pista do aeroporto. Olha Camargo, é toda uma reestruturação do nosso aeroporto. Com a privatização, a CCR é a empresa que ganhou a licitação. Que está trabalhando muito fortemente para que a gente possa melhorar a infraestrutura. É ter fingers no aeroporto. É você ter um embarque muito maior do que nós temos hoje. É ampliação da pista. São novos equipamentos. Isso tudo vai poder permitir que o nosso aeroporto seja o aeroporto com mais voos, com mais oportunidades. Fomentando cada vez mais a região como um todo. O aeroporto é importante não só para Londrina. É importante para a região como um todo. É importante para o lazer, é importante para o turismo, mas também é um ponto muito importante para a atração de investimentos, para que novas oportunidades surjam para a cidade de Londrina. Então, com a pista sendo alargada, ampliada, vai ter aviões maiores também chegando. Também é essa outra necessidade que nós temos. Então, tudo isso faz parte do modelo de privatização que foi feito o aeroporto de Londrina. É um investimento agora nessa fase de mais de 200 milhões. O próprio município, ao longo dos anos, também colocou dinheiro para poder fazer desapropriações. São 70 milhões que o município colocou para poder construir um equipamento que, sem dúvida, é fundamental para o desenvolvimento, não só de Londrina, mas da região como um todo. Uma das poucas coisas que ainda restam é o tiro de guerra ali, que está meio que, vamos dizer assim, atrapalhando ainda a coisa. Bem, fizemos uma reunião muito importante essa semana, onde o próprio Rotary e a DESG, através de uma arquiteta, viabilizaram o projeto para a nova sede do tiro de guerra. Na verdade, uma parte eles vão perder, então há necessidade de poder construir uma outra estrutura. Então, eles fizeram a entrega oficialmente para a prefeitura de Londrina, para o prefeito Marcelo, do projeto dessa nova unidade que nós teremos do tiro de guerra. E agora estamos buscando soluções para os projetos complementares e depois vamos em busca de recursos também para poder fazer essa execução, porque é importante. O tiro de guerra tem um papel muito importante na cidade de Londrina. O Martins faz um belo trabalho aqui na cidade e nós queremos viabilizar cada vez mais uma condição propícia para o desenvolvimento das atividades do tiro de guerra. Nós não podemos, você já perdeu o tiro aqui, né? Ah, não, de forma alguma, né? Isso é fundamental, isso é um equipamento, é um instrumento muito importante para a cidade, para a formação da nossa juventude. Então, com certeza, o tiro de guerra continua e cada vez melhor. São muitas modificações que tem que se fazer no tiro? É, uma parte da área, né? Ele vai ficar por parte do aeroporto, né? Então, nós já utilizamos a área. E o que precisa é uma casa que nós temos, um espaço também para poder fazer as atividades do tiro de guerra. Mas nós vamos dar um jeito de poder resolver isso.